Suma de vez da minha vida Não quero ser uma opção, não Quem quebra a cara a vida sempre ensina Esse romance virou ilusão Já terminamos por fofoca Os seus ciúmes me sufoca Suas amigas de potoca Me dando bola e cê tem nota Quem ama não engana Não machuca o outro Com sentimentos não brinca Então segue o seu jogo Quem ama não engana Não machuca o outro Com sentimentos não brinca Então segue o seu jogo Não quero mais saber Chega de ilusão Não dá mais pra aturar Essa relação Não sei quem foi que disse Que os opostos se atraem Tão lindo como flores de IP Que logo cai Frustração, relacionamento abusivo Foram alguns pontos Que acabou comigo Pegou meus sentimentos Seu jogo na lata de lixo Quis me fazer de produto E aumentar seu nicho É incapaz de sustentar Essa situação Complicado como folhas secas no verão Tão longe de se tornar Um par romântico Fria como um iceberg no Atlântico Quem ama não engana Não machuca o outro Com sentimentos não brinca Então segue o seu jogo Quem ama não engana Não machuca o outro Quem ama não engana Não machuca o outro Com sentimentos não brinca Então segue o seu jogo Eu sou uma de vez da minha vida Não quero ser uma opção Quem quebra a cara a vida sempre ensina Esse romance virou ilusão Bateu saudade Das cuvas do seu corpo perfeito Me invade Uma vontade de ter um replay com você Me chama de amor Que eu te proporciono prazer Desloca a gente marca De se encontrar matar saudade Sorriso perfeito Desse jeito morena me encanta No final da noite já sabe Vou te levar pra minha cama Tomando um uísque Tu fica chapada Chama minha atenção Tesão nós sente Sabe não abaixa a voz Te digo sempre amor Quem sabe eu fujo pro lugar bem distante Daqui só eu e você Na segunda-feira acordar do seu lado Depois de uma noite tão longa Café na cama Levei pra você pra nossa lembrança Mais uma vez não lembro de esse Passar é passado Vivo presente não tô do seu lado Quem ama não engana Não machuca o outro Com sentimentos não brinca Então segue o seu jogo Quem ama não engana Não machuca o outro Com sentimentos não brinca Então segue o seu jogo Eu sou uma de vez na minha vida Não quero ser uma opção Não quem quebra a cara A vida sempre ensina Esse romance virou ilusão Eu sou uma de vez na minha vida Não quero ser uma opção Eu sou uma de vez na minha vida Não quero ser uma opção